bom vamos dar sequência aqui ó qualquer vestido longo 35 reais não se repetem os modelos e qualquer conjunto r$ 30 vou entrar aqui olha lá é um vestido longo 35 os conjuntos r$ 30 hoje eu tinha 30 vestido curto 30 se preocupa que a gente tem bastante estoque muito estoque tá aqui pra cá vai lá